Shalom Adonai, povo de Deus! Deus abençoe a sua vida! Seja bem-vindo ao canal! Estamos no dia 15 da Contagem do Omer. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, para não perder nenhum dia da Contagem do Omer, já se inscreva no canal, já clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, a sua curtida, clicando em gostei. Chegamos à terceira semana do Omer, a semana de Tiferet. Estamos então na característica de Hesit Sheba Tiferet, que significa bondade na compaixão. Com o amor da doação, a gente chega na característica de Tiferet. Vamos entender novamente o que é Tiferet. Tiferet é a harmonia. A harmonia é a diversidade, a diferença entre cores, tons e ideias de pessoas. Quando você consegue viver em harmonia com diversos tipos de pessoas, situações e classe social, você se torna uma pessoa sábia. E essa característica de Tiferet é saber viver em harmonia, quando seus pensamentos não se cruzam em um mesmo foco do que o outro indivíduo. Vou te dar um exemplo de uma harmonia, onde uma pessoa tem que tirar o melhor de cada pessoa para construir uma harmonia. Estou falando de um maestro, de um concerto musical. Entre todos os integrantes dessa orquestra, existem pessoas com pensamentos diferentes, personalidades diferentes. E ainda para ajudar o maestro, cada integrante toca um tipo de instrumento. E mesmo quando existem várias pessoas com o mesmo instrumento, existe diferença no instrumento, seja ela na marca, tamanho e também na forma de emitir o seu som. O maestro, para muitos que não entendem como funciona uma harmonização musical, pensa que o maestro é somente aquela pessoa que fica balançando os braços em frente aos músicos. Mas, na realidade, ele está dando umas sequências nas notas musicais. O maestro é aquele que consegue retirar com todas as diferenças ocasionadas entre as pessoas, seja elas nos instrumentos, personalidade, entre mais outras coisas, ele traz uma harmonia para o grupo, trazendo que todos os participantes daquela orquestra saiam daquele concerto musical com um sorriso no rosto. Porque cada instrumento tem que ser tocado no mesmo tom, no mesmo ritmo e no mesmo compasso. Mesmo com a diferença de instrumentos, qualidades de sons, o maestro consegue retirar o melhor de todas aquelas diferenças entre aquelas pessoas. A característica da Tíferi vem ressaltar que o objetivo para a humanidade não é uma uniformidade de ideias, mas sim que uma pessoa para tratar a outra com uma harmonia, mesmo quando as ideias não batem. Aprenda que para levar uma palavra de salvação, renúncia, cura e transformação, Primeiro você tem que demonstrar Deus na sua maneira de falar, agir, de obter reações tranquilas e com a sua fé inabalável, mesmo em situações de tribulações. A sua maneira de agir e de demonstrar o amor de Deus para com o próximo, que fará que o povo sirva o Deus que você está servindo. A sua demonstração de harmonia, paz, foco e fé fará que outra pessoa siga o mesmo Deus e tenha a mesma fé que você exerce no dia de hoje. O exercício do dia de hoje, do 15º dia da contagem do homem, é o seguinte, ajude alguém com um sorriso no rosto, mostrando carinho, generosidade, bondade e compaixão. Escreva assim nos comentários. Hoje são 15 dias que perfazem duas semanas e um dia da contagem do homem. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, rei do universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou quanto à contagem do homem. Ó Deus Todo-Poderoso, tenha graça conosco e nos abençoe. E ele faça, ó Deus, resplandecer o teu semblante sobre nós para sempre, para que teu caminho seja conhecido na terra, que a tua salvação seja conhecida em todas as nações. As nações te louvarão, ó Deus, todas as nações te louvarão. As nações se alegrarão e cantarão jubilosamente, pois tu julgará o povo com justiça e guiará as nações da terra para sempre. Os povos te louvarão, ó Deus. Todos os povos te louvarão, pois a terra produzirá o seu fruto. E Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará. E todos dos mais remotos cantos da terra o temerão. Bendito seja o nome do nosso Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, te imploramos com grande poder da tua destra. Que libertes o cativo, aceite a prece do seu povo, fortaleça-nos, purifica-nos, ó reverenciado, poderoso Deus. Te imploramos, guarda como a menina dos olhos aqueles que procuram a tua unicidade. Abençoa-nos, purifica-nos, conceda-nos sempre a tua misericórdia e retidão. Poderoso, santo, guia a tua congregação, o teu povo até a terra prometida. Único e soberano, o teu povo está consciente da tua santidade. Aceita a nossa súplica, escute o nosso clamor, escute a nossa oração, pois tu conhece os pensamentos mais secretos. Bendito seja o nome da glória do seu reino por toda a eternidade. Mestre do universo, tu ordenaste por termédio de Moisés, teu servo, a fazer a contagem do ômer, de modo de nos purificar de todo mal e impureza, conforme escreve na tua santa palavra, nas escrituras sagradas, na Torá, e contareis para vós, desde o dia seguinte, ao primeiro dia festivo, desde o dia no qual trazei o ômer como oferta, sete semanas completa. Até o dia seguinte, à sétima semana, contareis cinquenta dias, para que o teu povo, o povo santo, o povo que te busca, possa se purificar de todas as impurezas, assim que sua vontade, ó Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, pelo mérito da contagem do ômer, que contei hoje, nesse décimo quinto dia, eu te imploro, ó Deus Todo-Poderoso, que seja remediado o defeito que causei contra as tuas santas escrituras. Pai querido, Pai amado, que a influência do teu santo poder venha sobre a nossa vida. Retifique, Senhor, toda a nossa vida. Pai querido, purifique, Senhor, o nosso coração, purifique a nossa alma e santifique a nossa vida com a tua santidade superior. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado para todos sempre. Se você chegou até aqui e ainda não é um inscrito, já clique em inscrever, pois desta forma você não vai perder nenhum vídeo da contagem do ômer. Já deixe o seu like, a sua curtida aqui no vídeo e compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp, Telegram e nos grupos do Facebook, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Shalom, La Hema, paz e prosperidade.